Bom dia, firmeza? Comecei a ir dar o trabalho no carro, né? Tô lavando, já já avance será, poli e depois eu mostro pra vocês como é que ficou É, vou dar uma dica pra vocês rápido aí, o pessoal que não gosta muito de esfregar a roda do carro Pra limpar, que dá muito trabalho Tem esses produtos aqui, ó Esse é no Hakuen Esse outro eu comprei no Kama A diferença do Kama, ele faz espuma, o do Hakuen não faz, mas serve do mesmo jeito Eu vou mostrar pra vocês como é que usa, como é que faz O processo é bem simples É só você espirrar no carro, no carro não, na roda E deixar aí mais ou menos 15 minutos Só tem que tomar cuidado pra não deixar no solo, né? Porque ele resseca, seca Aí fica manchado, fica ruim de tirar depois Aí você espirra no carro aí, na roda do carro, deixa aí 15 minutos Depois lava no jato Se não tiver jato, você para no posto Espirra na roda e depois passa o carro na máquina do posto Já já eu mostro pra vocês os resultados Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Bom, aqui tem um pequeno amassadinho E tem uma marca mancha Provavelmente de sol, né? Pode ser que na hora de polir Essa marca aqui que tá mais clara Não sei se dá pra ver na câmera Ele solta Pode acontecer de soltar o verniz aí Amassadinho, vamos ver se o martelinho de ouro faz pra gente A hora que o carro estiver andando Vamos ver se ele faz o conserto Quanto a roda aí Essa bateu jato Essa aqui soltou a tinta Na hora de bater o jato Mas o cromado ficou novinho Com aquele produto Olha o escapamento Sem esfregar Só o produto e o jato Outra roda Olha, o cromado ficou bem novinho É só espirrar o produto Esperar uns 15 minutos E passar o jato Tá bom Atenção todos os corações oprimidos aqui presentes Juntem-se ao Skakboy! Rapaziada, firmeza? Tá aí, carro polido Teto dilatado Pode ser só colocar as peças de xixar no capu Vem comprar as peças essa semana Esperar chegar pra poder começar a mexer no motor É, já temos um amiguinho aqui O escapamento eu não mexia Ela só joga aquele produto lá E joga o jato de água Já temos outro amiguinho aqui Convidencial adesivo novo Alguns retoques E até o próximo vídeo Até mais aí Tchau! 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 Tchau!